Oi, é muito divertido, como que funciona a equipe separa personalidades, pessoas, e deixa só o olho delas, e a gente tem 10 segundos pra adivinhar quem que é. Sim. Rihanna! Pelo amor de Deus! Não é a Rihanna! É a Rihanna! Tá louca? Tá louca, filha? Rihanna, se você tá vendo esse vídeo, eu queria ser seu filho. Gente! Ai, qual é o nome dela? Toda quem sabe quem é ela, não me separa pra cá. Ai, não, fala o nome dela. Eu sei quem é, eu sei quem é. Ai, qual é o nome dela? A Sarah Jéssica Park. A Sarah Jéssica Park. A Sarah Jéssica Park. A Sarah Jéssica Park. Gente, eu sou gay, eu juro, não tirei minha carteirinha. Ai, puta merda, é aquele gato, aquele ator gato, maravilhoso, do Pantera Negra. Pantera Negra. Eu não olho o nome. É o tio do Pantera Negra. Caralho! Samuel Jackson. Não! Qual é o nome dele? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Gostoso. Gostosíssimo. Nossa, gente. É o Candy Wedge! Sério? Vai! Gente, eu nunca sabia. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.